Amigo! Vem, amigo! Mesmo com dificuldades, persisti a todo momento Pela sua família e pelos seus filhos Todo dia vai pra rua em busca de serviço Numa avenida, movimentada Nos olhos a esperança de uma alma iluminada Um cartaz dizendo, lavasse carros Escrito no papelão, mesmo sem ter os dois braços Ao parar um carro, feliz foi atender Muito confiante, já foi logo seu trabalho oferecer Muita força, muita garra no olhar, uma humildade Pedi pro motorista uma oportunidade Dê-me a oportunidade de lavar seu veículo, jefe Dê-me a oportunidade de mostrar-lhe que sim, puedo lavar seu veículo Se lo delavamos, se lo grafiteamos Chuça, dê-me a oportunidade que tenho já Com mais de duas semanas que não hago nada Mire como eu estou de ver A oportunidade pra lavar aquele veículo Prometendo e garantindo que deixara muito lindo Cliente emocionado sente uma admiração Vendo o esforço daquele homem, mesmo sem as mãos No rosto do Christian estampado uma alegria Ele tava sem trabalho, já faziam alguns dias Direcionando o carro, feliz vai na frente E a gratidão no seu rosto é vista nitidamente No trabalho mostra serviço, ele não pede tempo Caprichar em cada detalhe, nos carros dá um talento Qual é mesmo o seu problema aí nesse momento? Só dou gratidão a Deus depois desse exemplo No trabalho mostra serviço, ele não pede tempo Caprichar em cada detalhe, nos carros dá um talento Qual é mesmo o seu problema aí nesse momento? Só dou gratidão a Deus depois desse exemplo Mas para Deus, ele é muito valioso Ele está orgulhoso de ti como eu estou Eu o que eu pedi a meu Deus Que me dê a ver crecer as minhas filhas Deus te vai bendecir muitíssimo Como ele fez até agora Eres muito importante para Ele Obrigado, obrigado amigo Obrigado 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 Obrigado